Cada um de nós precisa descobrir ao longo da vida o seu melhor modo de rezar, aquele que o leva a conversar com Deus como com um amigo. Por isso, diz Jesus, não é preciso multiplicar muitas palavras, pois o Pai do Céu sabe do que você precisa. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Rezar é tanto necessário quanto respirar, mesmo se não nos damos conta disso. Alguns rezam contemplando a natureza, outros contemplam a imagem de Jesus ou de Nossa Senhora. Dom Bernardino Marquió, Bispo Emérito de Caruaru, Pernambuco, me contou que muitas vezes a sua oração é breve. Passando próximo a Jesus da Eucaristia, ele diz, Jesus, te amo. Já a bem-aventurada Chiara Luthi rezava dizendo, Por ti, Jesus. Assim, ela oferecia a Jesus as dores de uma doença que depois a levou à santificação. Que bonito isso! O que estás acontecendo com o santificador? Sim. Vamos lá.